Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do que vocês estiverem vendo esse vídeo né Estamos chegando hoje para gravar o vídeo da semana aqui na Joelma Decorações E como eu sempre faço né, vou mostrar os dados da loja para vocês aqui no cartãozinho dela Qualquer dúvida que surgire né, fazer contato diretamente com a loja tá ok Pois eu não tenho vínculo com nenhuma loja do que eu faço que eu gravo os vídeos tá ok Então tá aqui né, virando o cartão aqui, dá todos os dados necessários aí para quem queira fazer contato diretamente com a loja tá ok Aí tem a página na internet, tem e-mail né, Avenida João Marquinhos da Silveira Sobrinha E aquilo que eu sempre falo né, Avenida do Comércio, esse daqui manteve no cartão dele, não tirou Avenida do Comércio Então tá ok, bem aqui na, olha lá, paralela a rodovia Anhanguera né, Joelma Decorações Todos os dados necessários para que vocês façam contato com a loja tá ok E para quem gostar do vídeo também, deixa um joinha para nós aí no vídeo meu aí, faz um comentário que é bem importante Compartilhe o vídeo se puderem né, me ajudar aí, compartilhe o vídeo Indica o canal para um amigo Vou mostrar essas peças aqui né, estão de fronte aqui para Avenida Aqui não vai ter condicionalmente mostrar preço né, porque tá meio juntinho as peças aqui, vai ser meio perigoso Mas estão mostrando aí, fica bem com as imagens aí para vocês tá ok Aqui um vaso de chão né, bem bacana Aqui também outros modelos de vaso de chão né Tem uns modelos de tamanho, esse daqui por exemplo, 354 reais né, unidade Este outro modelinho aqui, mais baixinho aqui Vamos ver se a gente consegue, esse daqui ó Para 197 reais e 90 centavos a unidade E este maior aqui, vamos ver se a gente consegue, esse aqui é da Esse aqui tá com valor aqui de 680 reais e 90 centavos Ok Só não tá especificando se é só o vaso ou com a planta Tá, mas o valor, o valor apareceu para vocês aí Mais um modelo, esse modelo aqui que eu mostrei agora para vocês Só que agora a pintura dele é outra pintura né, olha só Esse daqui para 247 reais e 90 centavos Esse daqui o mesmo modelo, um pouco maior né, 274 reais E esse outro modelo também de chão Não sei, acho que eu não mostrei aí, não apareceu Vamos confirmar aqui então 379 reais e 90 centavos cada Já tá dizendo isso na etiqueta, tá ok E outro modelinho aqui de cores né, olha só que bacana E sempre um acabamento de primeira né Nessa loja aqui e a fábrica deles, que é a fábrica Joelma né E tem um com o mesmo nome da loja aqui ó Esse aqui para 97 reais e 90 centavos Esse outro modelo aqui ó, 94 e 90 Este mais baixinho aqui, 87 e 90 Então vou dar uma afastadinha aqui Dos três que eu comentei o valor para vocês Daria os três né Este daqui no abajur É um modelo todo eles bem bacana né E aqui no centro né, esse outro modelo aqui Esse modelo eu já mostrei para vocês Só que agora é em outras cores né Olha, esse daqui para 374 reais e 90 centavos né Vejam bem os modelinhos E agora tá carregada hoje Olha aqui esses modelos aqui né Este modelo aqui bem bacana né E a cor dele né, olha 127 reais e 90 centavos Este daqui é um pouquinho maior Vamos ver É 139 reais e 127 reais Modelos iguais né Um tamanzinho diferente Este par de elefante Parzinho de elefante nessa cor aqui ó 337 reais e 90 centavos a unidade Outro modelo aqui Este modelo aqui bem bacana né Olha só Este aqui diz que é um pequeno Então vamos ver o valorzinho O valor dele aqui ó 117,90 Este daqui de trás 134,90 um pouco Um pouquinho Um pouquinho a diferença de tamanho E uma diferença mínima de valor também para vocês Ok então Surgiu uma informação aqui né Vamos comentar então essa informação Todas as etiquetas que aparecer aqui Que falaram o valor O valor é o valor que está aqui Menos os 30% então Isto na data de hoje tá Amanhã pode ter mudado alguma coisa Ou não tá Então o valor Menos 30% ok Então é só para vocês fazerem a continha aí né 274 menos os 30% Que é o desconto que a loja está dando Ok Vamos virar aqui Fica um pouco Muito apertadinho aqui Tem que fazer com cuidado né Mais uns modelos aqui Cores né Esta cor aqui Muito chamativa né Olha só 97,90 Menos os 30% né Olha aqui Essa mesma cor que apareceu lá né Olha só Que trabalho né Vamos ver se dá para a gente pegar aqui 114,90 Menos os 30% Menos os 30% Mesma pintura né Olha que bacana E aqui do lado Esse mais puxado por vermelho né Sempre o valor Menos os 30% tá 84,90 Este 94,90 Mais umas cores aqui Que fica muito bonita né Essa daqui ó 57,90 Essa daqui Vamos ver se é o trio ou não Não é 44,90 Preços individual Então é Não é o trio Tá ok Muito bom o acabamento das peças né Então tem peças aí Que não vai dar para me pegar Para mostrar o valor para vocês Devido a estar muito junto Uma da outra E corre-se o risco De a gente quebrar Tá ok Então aí Eu pediria aí que vocês entendam isso também né Porque fica meio difícil para a gente fazer Com uma mão só Tá ok 239,90 reais Virando-se aqui Virando-se aqui a pateleira Olha só que cor Espetacular né Essa cor aqui ó Este daqui Olha o valor 454,90 reais Esse modelo Olha o acabamento e a pintura da peça Na parte Na parte superior Na parte superior aqui A mesma cor né Essas peças daqui Um pouco menor Essa daqui para 124,90 reais Essa daqui para 124,90 reais Menos os 30% né Essa aqui 119,90 reais Bacana demais Bacana demais Essa peça aqui para 174,90 reais Na parte inferior Na parte inferior São essas peças aqui de Do jogo né Olha só 114,90 reais A peça Cada uma Como diz a própria etiqueta Mais uma aqui De 89,90 E 30% de desconto Aqui Essa Esta mulher aqui 167,90 reais Aqui mais umas cores diferenciadas Que a gente não mostrou ainda Essa daqui com o valor De 87,90 reais Ok Esse daqui para 144,00 reais E vamos seguindo aqui Estou tocando uma musiquinha De fundo aí né Se a gente não conseguir Cobrir muito ela O que eu vou fazer Eu tiro o som aqui Do vídeo que eu estou fazendo E deixo só As imagens para vocês aí Porque senão Direito autoral No Youtube Não é bom Para quem faz os vídeos Ok Então vamos tentar aqui Vou mostrar os valores Bem de perto Aí qualquer coisa Se eu quiser tirar o som Vocês já ficam sabendo Do valor Ok Mais um valor aqui Aqui acho que vai dar Para sair de perto Um pouco da caixa Do som lá Olha só Esse daqui parece Uma folha Um jornal né Olha que bacana Que ficou E na cor também Olha só Aqui está A especificação A referência E o valor Seria o valor Original dele E o valor atual dele Agora 74,90 reais A unidade Este daqui Mesmo modelo Vamos ver lá Mesmo modelo De 114 reais Por 68,90 E assim vamos aqui 124,74 109,65 87,52 E agora mostrando Esses valores Que eu mostrei Para vocês aí Mostrando as peças Agora para vocês Ok Na parte inferior Aqui Se repete As mesmas coisas O mesmo valor Não Outro valor Mas com os mesmos Descontos aqui 74,90 40 Dá a impressão Que é 44 Não tenho certeza 89,90 53,90 E agora mostrando A peça Para vocês aí Bem bacana Mesma coisa Acontece aqui Olha só Aqui nessa Patileira de centro Aqui Esta peça Já foi mostrada Lá na frente 167,90 E os 30% Dos pontos Esses vasos Aqui 89,90 Com esse acabamento Aqui Dá-se a impressão Que é alumínio Não tenho certeza Olha só Vamos caminhando Aqui Olha Esses vasos Aqui Olha Olha o acabamento Dele Que perfeição Bem bacana E virando Aqui Sobre Essas bancadas De madeira Essas mesas Esses outros Modelos Aqui Esse modelo Mais alto Aqui Por exemplo 179,90 Este mais baixinho Aqui 124,90 E segundo Informação Menos Os 30% Desse valor Que está aparecendo No vídeo Aí Ok Isso foi Informação Das intendentes Que me passaram Para mim Não é eu Que estou Inventando Isso não Foi passado Para mim Que é os 30% De desconto Do valor Que está na etiqueta Ok Bacana Sempre Sempre A loja Aqui A fábrica Joelma Sempre O acabamento Deu São sempre Perfeitos Aqui Esse daqui Na parte Mais escura Essa cor Foi como mostrei Lá Perto Na entrada Da loja Que está virada Para a avenida Para a rua Nessa cor Aqui Só que Então Outras peças Tamanho maior E aqui Nós temos Essas menorzinhas Aqui Ok É bastante Cores Que a loja Tem também Bastante variado Aí está É isso aí Vamos encerrando Esse vídeo Então Aqui Na loja Joelma Joelma Cerâmica Artística Joelma Decorações Lembrando Mais uma vez Quem gostar Do vídeo Deixa um joinha Para nós Se não for Inscrito no canal Se inscreva Faz um comentário Que é importante Se puder Compartilhar O vídeo Compartilhe O vídeo Para nós E até o próximo Se Deus quiser E até o próximo